Seu moço bote o repário Tem posto que nem para se pôr Para ser um frentista-frentista, você precisa ter um talento especial para atender os clientes, oferecer promoções e abastecer os veículos. O verdadeiro frentista-frentista é aquele que garante um bom atendimento para todos no posto. Eu gosto do Alex, que ele alegra o nosso dia. Ele alegra todo mundo, né? Não é só os companheiros de trabalho, é os clientes também que já chegam perguntando por ele. Cadê o cantor? Tudo isso com uma equipe de pista que trabalha no mesmo ritmo para deixar todos os clientes satisfeitos. Eu gosto do Alex porque ele é um frentista-frentista e de ritmo ele entende muito bem. A música me deixa feliz porque eu canto, meus clientes gostam, meus amigos de trabalho gostam, entendeu? E eu fico muito feliz, eu passo o dia a dia alegre e isso aí é importante na minha vida, né? Posto, posto é posto BR. Posto, posto é posto BR. Vem com a gente! Tchau! 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 Tchau!